O carro caiu em uma lagoa na zona rural de Itaúna e um jovem morreu. Os detalhes na tela. De acordo com os bombeiros, testemunhas contaram que o motorista do carro, um jovem de 20 anos, perdeu o controle da direção e caiu com o veículo nessa lagoa, que fica na comunidade Brejo Alegre, em Itaúna. Eram 5 horas da madrugada dessa sexta, quando o acidente aconteceu. O carro e a vítima estavam a 5 metros de profundidade. Bom, tá aí então, né? Infelizmente, né? O jovem não resistiu, morreu afogado. E claro, a perícia da Polícia Civil vai ser fundamental, importante. A perícia da Polícia Civil esteve no local, Polícia Militar também. Então, para saber de fato o que aconteceu, se foi uma falha mecânica ou o jovem passou mal, não é? Enfim, fato é que, infelizmente, a gente traz essa triste notícia de um jovem, né? Um rapaz de 20 anos morreu afogado depois de cair com o carro dele nessa lagoa, zona rural de Itaú, nos nossos sentimentos aos familiares desse jovem. É complicado, né?